Olá, bom dia! Taxa de desemprego cai no Brasil e fica em 8,7%. É o menor índice desde 2015. Ampliado o prazo de pagamento do Pronamp de 48 para 72 meses. Governo Federal cria programa de prevenção e combate ao assédio sexual nas escolas. Sexta-feira, 28 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O desemprego caiu mais uma vez no Brasil. O país registrou uma taxa de 8,7% no trimestre encerrado em setembro. O índice é o menor desde junho de 2015. Aos 19 anos e depois de muito procurar, Letiele conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada. Agora minha prioridade é guardar um dinheiro para poder fazer faculdade ano que vem. Ano que vem faço 20 anos, já quero me preocupar mais com isso e ajudar minha mãe com a outra parte. Letiele faz parte de um grupo de quase 100 milhões de pessoas que tem uma ocupação no país. Seja um emprego com carteira assinada, uma vaga no serviço público ou um trabalho informal. Este é o melhor resultado desde 2012, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE. Mais pessoas ocupadas, claro, reflete diretamente na taxa de desocupação. Esse índice, que mede o desemprego no país, segue em queda e chegou a 8,7% no trimestre encerrado em setembro. São 9,5 milhões de brasileiros procurando emprego. Desde 2015, a quantidade de pessoas desocupadas não é tão baixa. Esse movimento de queda, que já vem sendo observado ao longo do ano de 2022, ele está relacionado a um avanço importante da ocupação ao longo desse ano. Ocupação essa que vem sendo expressada tanto por meio de carteira de trabalho, como trabalhador por conta própria. E a renda média do trabalhador cresceu. Segundo o IBGE, o valor médio está em R$ 2.737,00. Valor 2,5% maior quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. E isso se deve principalmente ao setor de serviços, que tem sido o carro-chefe da economia desde 2021. As empresas que contratarem crédito do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, terão agora até 72 meses para pagar as parcelas. Vamos saber os detalhes ao vivo, então, com o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, de acordo com uma medida provisória publicada ontem no Diário Oficial da União, o prazo foi estendido para 72 meses. Antes, ele era de 48 meses, podendo chegar a 60, em alguns casos. Os bancos vão poder ofertar essa prorrogação para as empresas que já contrataram o Pronamp com prazos inferiores. Os bancos também estão liberados para abrir novos créditos, novas margens para novos financiamentos. E, de acordo com o Ministério da Economia, a medida deve beneficiar cerca de 500 mil empresas de pequeno e médio porte, com um alívio no caixa e também uma ajuda para a manutenção de empregos. Além disso, as taxas de juros não foram alteradas e elas passam a ser controladas pelo governo. A medida provisória, Renata, ainda permite a renegociação com o novo prazo, inclusive para aqueles contratos inadimplentes. O governo prevê a contratação pelo Pronamp de mais de 50 bilhões de reais em créditos neste e no próximo ano. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, entre janeiro e setembro deste ano, o governo registrou saldo positivo nas contas públicas de 33,8 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional. O resultado no acumulado do ano é o melhor desde 2013. Se considerado apenas setembro, o superávit primário é de 11 bilhões de reais. As explicações para o resultado no mês passado estão nos recordes na arrecadação, somados aos lucros da Petrobras. As receitas líquidas cresceram 6,4% em setembro deste ano, na comparação com setembro de 2021. Também aumentou o pagamento de impostos, um crescimento de quase 3 bilhões de reais acima da inflação. A alta do petróleo no mercado internacional também contribuiu para o pagamento recorde da Petrobras, que somou mais de 12,5 bilhões de reais no mês passado. O resultado veio melhor do que o previsto pelas instituições financeiras, que esperavam resultado negativo em setembro. Com esses números, a expectativa da equipe econômica é fechar o ano com saldo positivo nas contas públicas de 13,5 bilhões de reais. O governo federal criou o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas Escolas. O objetivo é capacitar a equipe pedagógica para evitar que esse tipo de crime seja cometido no ambiente escolar. Quem tem as informações para a gente direto de São Paulo é Júlia Ballarini. Júlia, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia também para você que está nos assistindo. Essa medida foi publicada hoje no Diário Oficial e o principal objetivo é prevenir o assédio sexual tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. O Ministério da Saúde vai disponibilizar material para informar e ser usado na capacitação e na divulgação do programa. As instituições de ensino terão de encaminhar ao MEC anualmente relatórios com as ocorrências de assédio sexual para o programa ser avaliado futuralmente, até mesmo mudado. Além disso, os profissionais das redes de ensino terão que divulgar, terão que falar qualquer conhecimento de assédio sexual, isso como dever. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Obrigada, Júlia, pelas suas informações. Equipes do Censo 2022 devem trabalhar nos próximos feriados do mês de novembro para concluir o levantamento de contagem da população brasileira. A orientação é do IBGE. A coleta de dados deveria ser encerrada em outubro e foi prorrogada até o início de dezembro. Chuva, sol, frio ou calor. Tanto faz o clima. Eles andam pelo trajeto estabelecido e de porta em porta, coletando os dados da população. Dona Tereza recebeu com muito carinho a recenseadora. É um serviço que eles não fazem para eles, eles fazem para a gente, né? Além de contabilizar a população brasileira, os números do Censo também fornecem informações sobre a frequência à escola, renda, taxa de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública e acesso à internet. Dados essenciais para a elaboração de políticas públicas. Ao todo, 140 mil recenseadores têm a missão de visitar 89 milhões de domicílios dos 5.570 municípios espalhados pelo território nacional. A entrevista é feita por um programa rápido e todos os recenseadores são identificados com o crachá e colete. A gente reforça para a população a importância de responder a pesquisa da forma que o recenseador faz a pergunta. As pessoas podem abrir as portas, podem receber eles, o Brasil precisa disso. A conferência sobre mudanças climáticas da ONU será em novembro no Egito. O Brasil vai levar para a COP27 propostas de financiamento climático, como adiantou o ministro do Meio Ambiente em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. O objetivo do Brasil é trazer financiamento climático, financiamento com juros para acelerar toda essa nova economia verde, junto com o setor privado. O que a gente pretende é que o setor privado dê escala a uma nova economia verde, neutra em emissões até 2050. E financiamento de clima pode incentivar tudo isso, porque quando você tem juros mais baratos, você traz um dinamismo econômico para essa nova economia verde, gerar emprego verde aqui no Brasil e trazer uma cadeia de suplemento global também para produzir com a menor pegada de carbono do mundo, porque o Brasil já tem a sua energia, a sua matriz elétrica renovável, sua transição elétrica já foi feita para energias renováveis, 85% da nossa matriz elétrica é renovável. E se você quiser se instalar aqui no Brasil e comprar ela 100% renovável, você consegue mais barato do que energia fóssil. Então o Brasil tem um gigante diferencial aí para ser, sim, uma potência de produção industrial verde. Plantar com fins comerciais, preservando a natureza e impulsionando a economia. São as florestas plantadas, que tiveram um aumento de 26% na comparação entre 2020 e 2021. Há pouco mais de uma hora de carro do centro de Brasília, uma plantação de eucaliptos se destaca em meio à paisagem do Cerrado. São três áreas num total de 60 hectares. Uma floresta direcionada somente para a extração da madeira. Com isso, não há desmatamento da flora nativa. Nessa técnica que garante mais produtividade, o eucalipto é destinado às indústrias. Produtividade bastante grande em relação a florestas nativas. Então não se discute. A utilização de madeira, a principal fonte tem que ser floresta plantada. São 7 milhões e 300 mil hectares de eucaliptos em todo o país, o que corresponde a 77% das florestas plantadas para fins comerciais. A maior concentração deste tipo de floresta produzida artificialmente está nas regiões sul e sudeste. Tem outras regiões, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, que tem uma grande demanda de floresta para celulose e para carvão, para energia. Então tem um mercado mais consistente. A floresta de eucaliptos ajuda a fomentar a economia. Ano passado, essa atividade movimentou mais de 30 bilhões de reais. Plantar exclusivamente para produzir madeira é mais sustentável que apenas extrair o produto que está na natureza. É o terceiro da pauta de exportação do agronegócio brasileiro, demonstrando a relevância do setor florestal para o país, para a economia do país. O setor florestal é um dos elementos centrais da política de agricultura de baixo carbono, no sentido da sua contribuição à questão da redução dos efeitos negativos das mudanças climáticas. E essa política vem demonstrando sucesso. Passeios, descanso no campo e a boa gastronomia impulsionaram as viagens pelo país no ano passado. Uma pesquisa do IBGE mostrou que o ecoturismo e o turismo de aventura tiveram aumento de 5%. E de cada 100 turistas, 99 fizeram viagens dentro do país. Montanhas, cavalos, trilhas, cachoeiras em uma área de 130 hectares com infraestrutura e puro verde. Comida caseira com gostinho da roça, tudo ao gosto dos clientes. Contato com a natureza, contato com os animais, com as plantas, essa questão da tranquilidade. Esse casal escolheu passar o dia em um lugar tranquilo e lavar a alma na cachoeira. Primeira vez que eu venho aqui, gostei bastante, vou voltar com certeza. E cada vez mais pessoas buscam a paz e a tranquilidade junto à natureza. Esse hotel Fazenda, no Distrito Federal, recebe cerca de 150 pessoas por semana. Um aumento de 20% nas hospedagens. Quem vem pra cá quer sossego, canto de pássaros e distância do corre-corre da cidade. Quer maior contato com a natureza para renovar as energias. E ainda com direito à meditação. A gente pensa em aumentar as nossas instalações, construir hospedagens diferenciadas. Uma pesquisa do IBGE apontou que em 2021, o ecoturismo e o turismo de aventura entraram para a lista de motivos de viagens pelo país, com um acréscimo de 5% em relação ao ano anterior. Esses fatores vêm impulsionando o turismo doméstico. O mais importante nesse momento é que a gente fortaleça cada vez mais o turismo interno. Mas sem parar também a nossa divulgação no exterior. Para atrair cada vez mais o turismo estrangeiro ao nosso país. É isso, a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.